Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP. Hoje, mais uma vez, respondendo aqui as perguntas. Perguntas feitas lá no nosso arroba Vigilante QAP Oficial. Se você tem uma boa pergunta, quer fazer uma pergunta que eu respondo para você tirar suas dúvidas, é só você entrar lá no nosso Instagram, arroba Vigilante QAP Oficial. Toda segunda-feira, eu abro lá uma caixinha de perguntas para responder as perguntas lá. Lógico, as melhores vêm parar aqui no nosso canal do YouTube, porque é pouco tempo para você responder uma boa pergunta no Stories, que é de apenas um minuto para você poder responder. Às vezes, eu falo lá correndo rapidamente para dar tempo de responder aqueles Stories lá, mas aqui eu posso responder com mais calma. Então, quer fazer sua pergunta? Toda segunda-feira, eu abro a caixinha de perguntas lá. Acompanha, segue a gente lá. Estou deixando aqui para você, aparecendo aqui na tela, o Instagram do Vigilante QAP. Também me segue lá no meu Instagram pessoal, onde eu posto coisas pessoais, dou dicas de empreendedorismo, outras coisas que não são relacionadas à segurança privada. Está aqui na tela também o meu Instagram pessoal. Só você colocar lá, arroba Edilã Silva. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Então, vamos lá? Vamos responder a essa pergunta que foi feita lá no nosso Instagram. Bom dia. Demitir ou tirar vigilante de um posto de serviço por questões políticas? O que pode ser feito? Guerreiro, esse negócio de que nós estamos numa liberdade, onde a gente pode expressar a nossa opinião, isso já ficou para trás. Mas o detalhe importante que você tem que lembrar é que vigilante, ele não tem que dar a opinião política dele em seu posto de serviço. No seu posto de serviço, você não discute sobre política, sobre religião, sobre futebol. Cada um tem o seu time, cada um tem a sua ideologia política e cada um tem a sua religião. Então, principalmente tratando de política, isso aí não se discute. Porque aí você vai arrumar vários tipos de problemas para você, entre esses que você falou aqui. Ser transferido ou perder o seu emprego. A gente sabe que hoje tem dois extremos bem grandes no cenário nacional. É questão de política. Então, cara, a gente tem que ter uma inteligência para sobreviver em qualquer época. Tem a época que dá para falar sobre tudo, a gente fala. E agora eu estou levando aqui para o seu lado pessoal. Dentro do posto de trabalho, inadmissível você discutir sobre política. Se alguém vier falar sobre política com você, você fala, amigo, dá licença aqui que eu vou fazer minha ronda. Sai de perto, não dê a sua opinião. Porque às vezes o cara quer saber qual time que você torce do lado político para ver se fica com você ou não. E a gente sabe que tem gente, cara, que dependendo do lado político que você tem, a ideologia que você tenha, ele quer te tirar. Às vezes ele vai ter uma outra impressão de você só porque você vota em um candidato e ele em outro. Então, no trabalho, você não discute sobre isso. na sua área pessoal, Ediland, na minha área pessoal, não tem problema. Na minha vida pessoal, eu faço o que eu quero. Cara, não está mais assim. Infelizmente, a gente não tem mais essa liberdade de falar o que quer. Então, veja bem. Imagine João, vigilante João, está lá no posto de trabalho dele, trabalhando, o cara trabalha, um trabalho perfeito. Ninguém tem nada para reclamar de João, vigilante João. De repente, o vigilante João chega para assumir o seu serviço, está se arrumando ali na sua casa para assumir o seu serviço, recebe uma ligação da empresa. João, a partir de hoje, você não vai mais para aquele contrato que você trabalhava. A partir de hoje, você vai ser transferido para um outro contrato. João, sem entender nada, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada de errado. João, são procedimentos da empresa. Passa algum tempo depois, João é mandado embora. E ele não sabe por que ele foi mandado embora. João não sabe por que ele foi transferido de posto. João não tem respostas. Aí você entra na rede social de João, está ele lá fazendo campanha política para um tipo de candidato, falando mal de um outro tipo de ideologia, xingando pessoas que não gostam do candidato dele. Isso aí muitas pessoas fazem, inclusive eu. Mas acontece. Aí imagine que o responsável pelo contrato que você trabalha, ele é do lado oposto do João. O João torce para um candidato. E o responsável pela segurança do contrato dele é do outro candidato. Só que ele, de uma hora para outra, ele tomou ranço de João. Só porque João vota em um candidato. Então ele olhou nas redes e você falou, Ah, rapaz, então você é desse candidato aí, né? Não trabalha mais comigo. Infelizmente, isso acontece muito, mas muito mesmo. Tem gente que deixa de fazer um serviço com o outro por causa de ideologia. Tem gente que deixa de comprar na loja de alguém porque ela é de uma ideologia e outra de outra. Cara, nós estamos em outros tempos. Então é uma hora da gente ter uma inteligência de não colocar tudo mais nas redes sociais. Eu já fiz vídeo aqui, questões sobre redes sociais e isso aí pode te prejudicar muito. Então, às vezes, o cara nem discute política dentro do contrato dele. Mas hoje, até na nossa vida pessoal, nas nossas redes sociais, nós temos que nos policiar sobre o que nós vamos colocar nas nossas redes sociais. Quando eu vi essa pergunta aqui, vou repetir a pergunta aqui. Demitir ou tirar o vigilante de um posto de serviço por questões políticas? O que pode ser feito? Na minha mente, a primeira coisa que fez é... Por quê? Hoje está assim, cara. Hoje, ou você torce para um político ou você torce para o outro. Quem torce para um, não gosta do outro. Então, assim, essa questão de liberdade de expressão, a gente já vê que ela está diminuindo. Temos que pensar muito, refletir muito naquilo que nós vamos falar, na opinião que nós vamos dar, principalmente dentro do posto de serviço. Posto de serviço, o vigilante tem que responder só aquilo que é perguntado a ele se ele quiser manter o seu posto de serviço. Aquele que fala demais, tem um ditado que fala, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, cara, no seu posto de trabalho, faça o seu serviço padrão ali, prestando atenção no seu contrato ali, no que está acontecendo, evite esse tipo de conversa. Jogou para o lado de política, religião, futebol, sai fora, porque às vezes a sua opinião pode deixar alguém chateado e a corda sempre vai cair para o lado mais fraco. Quando é um funcionário da empresa, ela até mantém o funcionário, porque é funcionário, agora quando é terceirizado, quando a gente é terceirizado, prestamos serviço, o cara fala, tira esse cara daqui, mas o que ele fez? Não, só tira esse cara daqui, não tem justificativo. E quando você vai ver, é por causa de uma opinião política. Aí vai nas redes sociais, às vezes o cara esquece que ele está sendo observado, esquece que tem gente do trabalho dele que segue ele, que está acompanhando tudo que ele escreve ali, vai lá e ofende, não só da opinião política dele, mas às vezes ofende. Fala que quem vota em fulano é isso, quem vota em ciclano é aquilo, e a pessoa que viu aquilo ali se sentiu ofendida. Eu já vi gente colocar nas redes sociais, falar assim, se você vota no político e tal, para de me seguir. Cara, o cara que faz isso, ele está diminuindo todas as pessoas que votam na outra pessoa, está menosprezando. Então, não pode fazer isso, cara. Não é porque a pessoa vota em X ou Y que você vai diminuir essa pessoa. Às vezes, lá na frente, ela pode mudar de opinião. Eu já mudei. Eu, a vida toda, votei num candidato. Depois, lá na frente, amadureci, vi que aquele candidato ali, ele não me representava. Na verdade, ele representava só ele. Não vou entrar nem em detalhes sobre isso. Mas a minha opinião mudou. Então, a opinião das pessoas muda. Então, você não tem que xingar. Você não tem que... Isso aí até atrapalha, tá? Você falar um negócio desse, ser bem agressivo com alguém, para ela mudar de opinião, se só faz perder com isso. Então, às vezes, é isso que aconteceu, que gerou essa pergunta. Alguém foi substituído ou perdeu o emprego porque deu uma opinião política. Às vezes, não é nem no seu contrato de trabalho. Pode ter sido numa rede social. Cuidado. Rede social. Você está sendo observado. A empresa está te observando. O cliente onde você trabalha. E o maior erro que tem o vigilante é que quando ele chega no contrato, ele já sai adicionando todo mundo que está lá. Ah, é aquele que é o chefe? É ele que é o chefe da segurança? É, adiciona. Vai adicionando todo mundo no seu Instagram, no seu Facebook. Cara, não faça isso, cara. Se você é da segurança, se puder, você deveria manter o seu Instagram fechado ali para você saber, ter o controle de quem pode ver as suas coisas ou não. Então, aí entra lá o chefe da segurança. Cara, é um extremista radical de algum desses lados. E você é do outro, você vai e posta lá nas redes sociais que quem é do outro lado não presta, que é isso, que é aquilo. O cara vai lá, cara, tira esse cara daqui. Então, isso muitas vezes acontece. Agora você sabe o motivo. Se você foi mudado de posto, pode olhar nas suas redes sociais lá que alguma coisa você escreveu ou postou, compartilhou que deixou o outro lado chateado e você acabou perdendo o seu emprego ou o seu contrato. E você? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que já passou por isso? Que foi mandado embora ou perdeu o seu contrato ali e foi transferido porque ele era uma pessoa que tem uma opinião muito forte e acabou incomodando alguém? Comente aí, participe, que a sua participação é muito importante. Olha, toda terça e quinta-feira nós temos vídeos aqui no nosso canal. Quarta-feira tem um live também ao vivo com você. Então, se você não é inscrito, o que acontece, né? Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui não são inscritos. Ele nem percebe que ele não é inscrito. Então, se você não quer perder nenhum vídeo do nosso canal, verifica que agora, se você está inscrito, se você não estiver inscrito, seja muito bem-vindo. Clique ali, se inscreva agora. Clique no sininho também para você não perder nenhuma notificação. Toda vez que tiver vídeo, você vai ser notificado e você vai fazer parte dessa grande comunidade aqui, Vigilante QAP. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. certificado. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau!